Seguindo o penúltimo, faz 10 anos, não consigo alcançar ele Não é possível, esse carro dele é mais rápido que o meu Eles vão embora na reta, cara Seguindo o penúltimo, faz 10 anos, não consigo alcançar ele Eu não consigo fazer o S quase sem frear, que nem eu fazia no Forza Ah, então tá bom Acho que eu vou ultrapassar um cara, Golfo Eu ultrapassei o cara, Golfo Agora o outro tá um milênio na frente Eu tô em décimo quarto Eu tô fazendo o S super fechado Então, eu não tô em outra dimensão que nem eu tava na outra corrida Esse carro é difícil de girar É, os caras vão embora na reta Depois do S, não tem nada É a minha melhor volta, mas não foi o suficiente Por quase um segundo e meio Vai anoitecer durante a corrida, não é fácil Nossa, do nada ficou de noite O sol passou do horizonte Eu tô fazendo o S, não tem nada Eu tô fazendo o S, não tem nada Nossa, o CRI reage a mim, cara Como se eu fosse uma pessoa que existe no mundo real Então, né? Se fosse a do Forza, o cara ia passar por dentro de mim agora No meio da curva O cara evitou uma colisão Sozinho Deliberadamente Ao invés de causar a ela Eu não consigo ultrapassar Porque são duas ultrapassagens ao mesmo tempo E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É que eu tô precisando Que eu não sei direito Onde que é Às vezes Que eu tenho que virar Eu conheço a pista Isso que é foda Não é mesmo assim Ah, eu só pego a estrada assim Agora é uma merda Pior horário que tem E aí 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 Se inscreva no canal. Pior que eu tinha 9 litros ainda. Quem sabe eu conseguisse. Eu sei que eu não dou, mas enrolar por 2 minutos pra não ficar em último eu conseguia, provavelmente. Era que eu tenho que encher o carro mesmo, velho? Eu me deixei embora. Eu não paro de pôr gasolina, velho. 40 segundos de gasolina. 45 segundos e meio. Eu sou muito melhor que você. Eu não troquei pneu. Não sei por que, Golfo. Por que sujou o meu vidro? Que bosta. O meu também. Tô sentindo que me colocaram pneu pior, pô. Tô derrapando mais. gagner, glândula, glândula, glândula. 50 segundos e meio. Marmão. Trata. Minha. Faça em 15 segundos. Tô derrapado aí. Amém. 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 Acho que sim. Não parei de derrapar tanto, então acho que é isso mesmo. Pô, meu carro saiu voando no S. Amém. Escolou do chão agora Amém. 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 a corrida inteira correndo atrás de alguém saco